Mas Deus nos ama tanto, Ele nos entregou Jesus. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, que crê que Ele morreu e ressuscitou, e se arrepender dos seus pecados, recebe a vida eterna. Recebe o perdão dos pecados. A vida eterna começa agora. Agora vocês podem se relacionar com Deus. Daqui até a infindade. Então eu queria orar por cada um de vocês agora, para que se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, que você tenha a oportunidade de entregar. E começar a viver os planos que Deus tem para vocês nessa nação. Debaixo da proteção dEle. De acordo com a vontade perfeita dEle. Não simplesmente sem sabendo, entendeu? Então eu queria orar por cada um de vocês agora. E declarar a revelação de Jesus. Amém? Baixa a cabeça rapidinho, deixa eu só orar. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui. Abençoa a nação brasileira, Pai, os representantes e as famílias. E eu declaro agora, no nome de Jesus, a revelação do Senhor, como nunca antes, que possa haver salvação. Amém. Se vocês querem entregar o coração para Jesus e receber perdão dos pecados, repete comigo essa oração, crendo no seu coração. Repete comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pode falar alto, gente. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. E te entrego o meu coração. Eu te entrego o meu coração. Entra, Senhor. Me lava. Me limpa. Me limpa. E guia os meus passos. Guia os meus passos. Daqui a eternidade. Eu te pertenço. Eu te pertenço. Quero te servir e te amar. Quero te servir e amar. Até o final. Até o final. Me guarda como estrangeiro. Me guarda como estrangeiro. Me protege. Que olhe a minha nação. Olhe a minha nação. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Procura uma igreja. Amém. Glória do Senhor. Amém. Procura uma igreja para vocês se batizarem e crescerem, tá? Porque o mundo vai ficar pior. Mas com Deus, com Jesus no barco, a gente vence. Amém. Deus abençoe, gente. Prazer. Deus abençoe.